Um café fermentado que está dando o que falar pelo aroma e sabor. Vamos até a fazenda Serra d'Água conhecer. Não sai daí, o Momento no Campos está começando. O café fermentado ganha cada vez mais espaço no mercado. O termo é bastante popular no universo gastronômico. A fermentação já faz parte do dia a dia dos brasileiros. O café não ficou fora desse movimento e vem gerando grandes expectativas. A nossa equipe foi a Vermelho Novo para conhecer essa bebida que aguça o paladar. A gente sempre teve uma ideia de querer inovar, de querer fazer um produto diferente, entregar além de qualidade, algo que surpreendesse todos os nossos clientes, todo o nosso público. E a partir disso, a gente teve um contato muito bom com esse maracujá Pérola do Cerrado, que é um maracujá de muita, muita aceitação. Ele é um pouco mais doce, bem mais doce que os maracujás azedos, que a gente conhece popularmente. E ele tem uma acidez também mais controlada. É uma acidez não tão forte como a do outro maracujá. E que acaba sendo mais prazerosa. E a ideia foi unir esse maracujá com o café, justamente para entregar essas duas características para o café. Tentar incrementar, né? Que seria uma acidez prazerosa e uma doçura mais elevada. A fermentação do café consiste na degradação natural da polpa e na mucilagem do fruto, realizada por micro-organismos. Como resultado, são produzidos ácidos, ésteres necessários nos processos metabólicos que contribuem no sabor e o aroma da bebida final. Hoje o que a gente tem é a famosa fermentação induzida, que consiste em você colocar o café em tanques, em reservatórios, e aí vai da criatividade da pessoa. Já temos hoje cafés que são fermentados com frutas, como nós estamos fazendo. Tem cafés que são fermentados com leveduras, que também dão respostas, dão resultados bem interessantes. E tem também os cafés apenas fermentados mesmo, com água, por exemplo. E aí você, como disse, é bem variável. Pode existir cafés fermentados com anaeróbicos, com a presença de oxigênio também. É um mundo que dá pra se explorar muita coisa e chegar a sabores bem diversos. E essa válvula, ela é super importante. Ela tem que ter, nesse tipo de fermentação, que é uma fermentação anaeróbica, não tem presença de oxigênio. Então, toda a fermentação, todo o ar que existe aqui dentro, ele vai estar saindo. Você vê as borbulhas, porque a gente coloca um pouquinho de água aqui, e essa água vai impedir que entre oxigênio. Então, ela vai saindo. Você está vendo que ela está realmente funcionando, ela está totalmente vedada. E isso, assim, é feito com muito controle, muito carinho, muito cuidado, pra que não se faça uma má fermentação, porque pode vir a azedar a bebida. Ao invés de você ter uma característica melhor na bebida, que vai agregar mais sabores, você pode vir a estragar. Então, assim, é feito com muito cuidado. A gente abre a bomba a partir do terceiro dia, pra ver realmente como que está a característica do grão do café, pra ver a questão da doçura, o brix que ele está apresentando, o odor. Então, tudo é muito físico, é muito visual, nesse momento. O café fermentado precisa de atenção especial desde o plantio, na escolha do tipo do solo, temperatura, no processo de fermentação, secagem e até etapa de torra. A seleção de grãos é rigorosa, que torna os cafés desta qualidade bem acima dos comuns e tradicionais. O café fermentado, a partir... A gente não consegue aumentar, colocar características no café quando se trata da fermentação, tirando a fermentação, por exemplo, com frutas. Mas a gente, com a fermentação, induz o café a mostrar o maior potencial dele. Coisa que, às vezes, a gente não consegue com o café natural da lavoura. E aí, muitas vezes, esses cafés, por eles terem essa indução ou chegar a sabores diferentes, bem característicos, bem diferentes dos outros cafés, acaba atingindo públicos diferentes. O café fermentado com maracujá, pérola do cerrado, é rico em antioxidantes, vitaminas do complexo B, além disso, contém cafeína, que ajuda a render energias para o nosso organismo, com ingredientes naturais. Todo alimento fermentado, mas falando mais claro, assim, do café, que além do café dilatar nossas veias sanguíneas, a ponto de a gente... Muitas pessoas, quando estão estudando, desenvolvendo mais a mente, fazem muito consumo de café. Mas a fermentação, o café fermentado, ele aumenta a imunidade e também reduz a pressão arterial. E, além disso, também já tem os benefícios que a gente tem do café, o do maracujá, que esse maracujá já vem sendo estudado, por exemplo, para o controle... Para a gente fazer o controle de Alzheimer por muitos médicos, para trazer resultados cada vez mais benéficos para a saúde. A produtora rural Aida demonstra a satisfação, alegria e emoção ao ver o sucesso dos seus produtos. A melhor gratificação que tem para nós, produtores, que quem é produtor sabe como é difícil produzir, né? E quando a gente produz, inova e dá certo, é agradecer primeiro o homem lá em cima, né? Deus que nos abençoa todos os dias com esperança e gratidão. Porque a pessoa, quando ela toma o nosso café e fala que delícia, nossa, que incrível! Vale qualquer esforço, vale todas as noites, que meu marido, eu, meus filhos, minha família, né? Porque aqui é uma agricultura familiar, que envolve realmente a família, pequenos produtores que sonham, sonham em trazer para vocês, para nós, algo diferenciado, que realmente vai trazer um prazer único e que vai elevar o paladar aí dos cafés. Então, para mim, o que eu tenho é gratidão a Deus e ao nosso trabalho. Hoje, nas dicas e curiosidades do momento, vamos aprender a fazer um pudim de café. Confiram! Os ingredientes necessários para fazer esse pudim são quatro ovos, uma lata de leite condensado, uma lata de leite, mesma medida do leite condensado, uma colher de sopa cheia de café solúvel, uma colher de sopa de achocolatado. Para a calda, será necessário apenas uma xícara de açúcar. Agora vamos ao modo de preparo. Jogue o açúcar da calda na forma e aqueça até caramelizar. Mexa de forma circular para que espalhe de maneira uniforme. Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite, o café solúvel e o achocolatado. Misture tudo durante dois minutos. Derrame sobre uma forma redonda de furo pequena, já com a calda pronta. Coloque a calda caramelizada em banho-maria. Espere o pudim esfriar, coloque-o na geladeira para desenformá-lo. Pronto! Agora é só servir! Hoje, falando sobre o café fermentado com maracujá, vale a pena experimentar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Fica com Deus! Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto